Prestes a começar o show, o que que acontece? E a mãe fica como, né, Paula? 4 3 2 1 Boa tarde, São Paulo! Oi, pessoal! Eu sou a Maria Clara Eu sou a Cláudia E você? Eu sou o Henrique E você? E você, mamãe? Quem é você? Eu sou a minha Agora estamos aqui na van Preparados para ir para o teatro Certo, mamãe? Sim Cadê você? O show vai ser às 15 horas Agora são 9h30 E já estamos aqui na arena Isso aí! Muito animada, Maria! Muito animada! Estão animadas? Sim! Jogo no céu é para receber todos vocês muito bem! Isso! Bora lá! Eu vou fazer esse show! Ah, é? Eu! Vai, vou gravar! Uh! Nossa senhora! Galera toda aqui! E vamos lá conhecer esse teatro, né, pai? E esse é o elevador gigante Que cabe todos Vamos lá! Um, dois, três, quatro Eu tô passada, chocada Eu tô passada, chocada Uou, que frio! Aqui esfriou, aqui esfriou Oi, Andrei! E aí, nosso diretor E aí? Quero filmar a reação desses dois aqui, ó Na hora que vê o teatro Agora que começa Os arrepi-bom que dá É? Ahn? Escorrem as lágrimas Assim no zóio da gente Sem querer Você já tá chorando? Eu não acredito, não Ô, Graziele Ô, Graziele Tô brincando Olha aí, olha aí E aí, pai? Vixe Já tá chorando também? Olha o zainho dele, olha o zainho dele E aí, mãe? Tá feliz, mãe Tá feliz, mãe? Tá feliz e muito Olha o outro aí E aí, pai? É nome, né? Tô saindo aqui A gente começou sem imaginar alguma coisa dessas? Não Não, né? Também não Olha isso, gente Gente, ele tá fechado Eu não tinha observado Então tem mais espaço lá pra trás Olha lá A Maria Clara A Maria Clara já tá à vontade, ó Ela já tá à vontade, ó Vamos comigo, pai Canta Dança E brincar Olha lá, galera, vai Canta Dançar E brincar Dançando, dançando Sem pressa, gente Sem pressa Pessoal, estamos aqui, ó Terminando de fechar o cabelo Pra fazer maquiagem E depois partindo pro chão Lá, mamãe? Isso mesmo Bastidores aqui, atentos Olha a bagunça desse lugar Mas no final, tudo se ajeita Isso aí E a mamãe Oi Olha o sapato Chegaram Laurinha, Helena Olha, vem aqui Que lindas Oi Oi Recebendo aqui a família do Péricles Nos bastidores Ai, gente É muita fofura numa foto só Muita fofura numa foto só, gente Prestes a começar o show O que acontece? Meia calça Desfila Toda E agora Seja o que Deus quiser Isso aí Quanto mais mexe Pior assim Vestindo a meia calça Por cima do macacão Porque a pessoa já está microfonada Meu Deus, gente E a música rolando Vamos começar com o Pé de regressiva 10 9 8 7 3 5 4 6 2 1 1 1 Boa tarde, São Paulo 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 E a mãe fica como nessa aula? Chorando, olha, tremendo, gente, é extremo tremendo, hein? Só gratidão a Deus, passa um filme na cabeça, só que eu não tenho. Deixa eu te falar, o modo que eu tenho sorte, te quero sempre comigo. Todos os dias ao meu lado, a gente é convidente, conta tudo, uma praura. Escolha o razão e a roupa, você é minha filha, é minha filha. Olha, a gente vai dar algumas dicas e vocês vão ter que adivinhar quem é. Vamos lá, esse nosso amigo, ele é super, ele é super, ele é super, ele é muito engraçado. E ele também adora lutar, tem o cabelo azul. Vou tentar me pegar. Isso mesmo, com vocês, o nosso amigo Henrique. Alguém aí ouça, meu bem, que tá morrendo. Alguém aí ouça, meu bem, que tá morrendo. O seu bem, que tá morrendo. Ele é um bom amigo e pode te ajudar, mas eu tenho... O seu bem, que tá morrendo. O seu bem, que tá morrendo. O seu bem, que tá morrendo. Ele é um bom amigo e pode te ajudar, vamos lá. Creme no homurinho agora para tudo vai Creme no homurinho chocolate Chove aquele vaguinho chocolate Chove aquele vaguinho agora para tudo vai Creme no homurinho agora para tudo vai Tudo vai, trame no homurinho Pessoal, esse foi o vídeo, né mamãe? Fim de show, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já é deixando bastante like, se inscrevendo no canal Compartilhando o vídeo com todos os seus amigos Beijo, beijo Tchau, tchau Essa dancinha vai parar no Tiktok